O que é o Instituto Stanislavski? Oi pessoal, hoje teremos uma entrevista muito especial, que é aqui no lugar onde eu me formei em cinema, no Instituto Stanislavski, que é o Latin American Filmes em São Paulo. Vai ser uma grande honra estar aqui entrevistando o Tristan Aranovic, que é um premiado ator, diretor, produtor, que atualmente mora em Hollywood, então vai ser muito bacana mesmo, vocês vão ser presenteados com esse dia muito especial. E aqui, serão bem-vindos ao Latin American Filmes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi pessoal, hoje teremos uma entrevista mega especial, estamos aqui com o meu mestre Tristan Aranovic, ele é ator, produtor, diretor, e vocês vão ser presenteados com esse bate-papo, que vai ser muito bacana, confira aí. Obrigado, Tristan, por aceitar o convite. Valeu pelo convite, imagina, é um prazer ter você aqui. Muito bom tê-lo aqui. Para começar, Tristan, conte um pouco sobre você, sobre o que você já fez, sua formação, por favor. Ok, essa entrevista pode durar umas oito horas, mais ou menos. Vamos fazer um resumo. Vamos resumir. Então a gente fica aqui um dia. Olha, eu comecei, Rafa, com seis para sete anos de idade. Comecei como um ator, eu era um dos atores de um seriado do TV Cultura, que era o Rá-Tim-Bum, aquele famoso senta que lá vem a história dos anos 80 e 90. Eu acredito que nem exista mais. Então eu comecei ali como ator. E a minha mãe, de família russa, eles valorizam demais as artes. Então quando ela percebeu que eu estava gostando, ela me obrigou a levar isso muito a sério. Ela falou, você quer fazer isso? Então você vai fazer direito. Então ainda na infância eu comecei a estudar atuação, fazer teatro, música, fazia violino, piano, violão clássico. Então a minha família é uma família de artistas. Minha avó era pianista, minha bisavó é cantora de ópera, minhas irmãs são artistas, uma é artista plástica. Então o advogado seria o ovelha negra na minha família. Então é quase natural que eu seguisse esse caminho. Então na adolescência eu continuei fazendo muito teatro, continuei trabalhando com televisão. e quando chegou o momento de fazer faculdade, eu optei por fazer duas faculdades ao mesmo tempo. E fui abençoado, privilegiado por conquistar uma bolsa de estudos em uma das maiores universidades de artes do planeta, que é o Instituto de Artes da Califórnia, em Los Angeles. Metade da minha vida eu passei no Brasil, metade nos Estados Unidos, em Los Angeles. Então aí eu cursei duas faculdades na California Institute of the Arts, a CalArts, onde muita gente boa estudou. O Tim Burton estudou lá, o Don Tito, a Sofia Coppola, Ed Harris. Então é uma faculdade que gerou assim gente incrível. Então eu fui convidado para estudar lá com bolsa integral e ainda recebi um salário deles. Então eu dava aula já como professor assistente no departamento de cinema e de música. Depois da CalArts, eu desenvolvi alguns trabalhos no Brasil e nos Estados Unidos. Depois eu te falo dos trabalhos profissionais, mas só para concluir a formação, a parte de estudos. Eu fiz uma pós-graduação depois também convidado com bolsa na Universidade de Harvard. Uma especialização em performance research, que seria pesquisa de performance. E finalmente agora, esse ano, eu concluí meu mestrado em cinema e TV, na Savannah College of Art and Design, em Savannah, na Costa Leste, nos Estados Unidos. Mais uma vez com bolsa. Então eu tenho muito orgulho de falar que eu fui bolsista, porque são coisas que eu conquistei com muito trabalho, com muito estudo. E eu valorizo demais essas coisas todas. E durante esse período todo em que eu fui estudando, eu fui trabalhando profissionalmente, fazendo filmes, fazendo peças o tempo todo. Então eu fiz até hoje nove filmes de longa-metragem, alguns desses filmes nos Estados Unidos, outros desses filmes aqui no Brasil. Para o público, para quem estiver assistindo a essa entrevista, talvez alguns títulos dentre esses nove, o pessoal possa reconhecer. Como, por exemplo, o Tropa de Elite, que eu tive muito orgulho de participar, porque foi a maior bilheteria da história do cinema brasileiro. E no Tropa, eu trabalhei em toda a montagem de cenas de ação, com os soldados do BOP e tudo mais. Um outro filme que me deixou muito orgulhoso é o Alguém Qualquer, que se assistiu. Claro, excelente. E para o nosso orgulho, para a nossa alegria aqui no Olhe Filme, ele foi finalista para representar o Brasil no Oscar, ano passado, em 2016. E fiz vários outros, mas esses dois filmes, acho que são, provavelmente, os que têm mais chance do público reconhecer. Fiz também muitos videoclipes. Já gravei e dirigi, acho que 80 e poucos videoclipes. Fiz os dois últimos DVDs do Nazi. O primeiro que eu dirigi, que é o Vivo na Cena, foi indicado a um Grêmio Latino. Também é um motivo de orgulho para nós aqui do L.A., porque o Grêmio é o Oscar da música. Então, chegar lá nessa linha de frente é um motivo de alegria para a gente. E curtas e documentários e institucionais, aí eu já nem conto mais, porque deve ser mais de 300 ou 400. E peças teatrais, certamente algumas dezenas, desde a adolescência até hoje em dia. Fiz muita peça, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E paralelo a isso, ao meu trabalho profissional em cinema, teatro e a minha formação acadêmica, eu fundei há quase 10 anos isso aqui, esse lugar onde a gente está. Esse tempo sagrado. Que é o Latin American Film Institute, que também compreende a escola de cinema e o Instituto Stanislavski, que é uma produtora, uma das produtoras mais ativas do Brasil hoje em dia em cinema independente, com 11 filmes de longa-metragem, vários videoclipes, documentários e tudo mais, webséries. E também é uma inscrição de ensino. Então, o que diferencia demais o Elia Filme, porque o artista, o ator, o diretor, o cineasta, quando ele vem aprender aqui, ele não está só numa escolinha. Ele, na verdade, está numa produtora, onde os professores estão, às vezes, saindo do set de gravação para vir dar uma aula. Isso muda demais a dinâmica da aula. Já está sendo inserido no mercado de trabalho também. Na hora, completamente. Para a prática de set, com tudo que é desenvolvido aqui. Então, aqui, a gente oferece tudo na Elia Filme. Na parte de produção, a gente produz de tudo, cinema, websérie, documentário. E na parte de educação, a gente tem tudo desde cursos rápidos e livres de cinema, em todas as áreas. O conservatório de atuação e direção, que é o conservatório que você fez, que é o Instituto Stanislavski, que é provavelmente, eu já rodei o mundo suficientemente para falar isso, eu acho que é a preparação mais intensa de atores e diretores que eu conheço, não só na América Latina, mas, eu quero dizer, no mundo. E eu rodei já, viu? Muito, né? E temos até uma pós-graduação em cinema, que é também a primeira pós-graduação no planeta, hoje em dia, que exige dos alunos a realização de um filme de longa-metragem. Porque pós-graduação ou mestrado, sempre o que é exigido é um curta, como conclusão, e uma monografia. E a gente pensou, se o cara vai sair daqui pós-graduado em cinema, tem que sair com longa, né? Então, curta, ele já fez na faculdade, já fez na adolescência, vai fazer uma pós-graduação, tem que sair com longa. Então, a gente é exigente, foi um projeto que muita gente duvidou que pudesse acontecer, mas no LFM, geralmente, tudo é assim, todo mundo duvida que aquilo possa acontecer e a gente vai lá e faz. A gente acabou riscando do vocabulário, a palavra impossível, aqui no LFM, né? A gente mistura tudo isso e dá um jeito e as coisas vão acontecendo. Então, acho que um resumão do resumão do resumão, sem entrar em muitos detalhes aqui, acho que é mais ou menos isso. É, acho que eu dei pro pessoal entender a dimensão do artista que a gente tá tendo aqui hoje. Imagina, muito obrigado. Como foi essa sua mudança? Você saiu muito novo do Brasil pra morar fora, quais foram as suas dificuldades? Você teve dificuldade na adaptação, na língua diferente? Conte pra gente, por favor. Ah, sempre tem um processo de adaptação cultural que leva um tempo. Então, eu estar fora muito novo, como você mesmo falou, já sair do Brasil muito novo, isso por si só não foi muito um problema, porque a minha família, todos eles são estrangeiros, né? Então, você vê, do lado da minha mãe eu tenho russos e espanhóis, praticamente todos russos. E do lado do meu pai é uma mistura de alemães com escoceses. Então, eu já fui criado num ambiente muito internacional, né? Por assim dizer. Então, ir pra fora nunca foi um choque. O choque, às vezes, a dificuldade, é quando você tá em um lugar onde você não conhece ninguém. E, às vezes, você fica muito isolado, você fica muito sozinho. E é bom lembrar que quando eu fui, cara, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Tudo mais difícil, né? É, então, assim, comunicação era carta escrita quando eu fui. E não faça um tempo assim, a gente tá falando, às vezes, de 15, 20 anos atrás, o mundo... Ah, não tinha nem Skype, então... O mundo mudou, né? De 15, 20 anos é outro mundo. Muda muito rápido. Muito rápido. Então, você vê, eu podia falar com a minha mãe uma vez por semana, porque tinha que fazer ligação telefônica. E era carérrimo. Então, eu comprava o cartão e falava, então, essa parte é a parte mais difícil da saudade, que às vezes você sente. Você cria vínculos nos lugares onde você tá, você cria raízes. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque isso te obriga a crescer demais, a ficar mais independente, mais autossuficiente. Mas eu me lembro que, um bom tempo da minha vida, eu morei num condomínio, no Arizona, eu morei no Arizona também. Eu já morei no meio mundo, já. Rodou o mundo, já. Mas, eu morei no Arizona por um bom tempo e no meu condomínio, era um condomínio de comunidade essencialmente chinesa. E eles, basicamente, só falavam o chinês entre eles. E eu queria muito conhecer o pessoal. E eu não falo o chinês, eu falo algumas línguas e, infelizmente, eu ainda não falo nem mandarim e nem cantonês. E aí, eu tentava me comunicar em inglês e não dava. Então, eu lembro desse momento da minha vida, esse ano, eu era um adolescente nesse momento. Às vezes, eu ficava uma semana inteira sem ter uma conversa com o ser humano. Imagina. E quando você é molecão, ainda adolescente, é difícil. Hoje em dia, ninguém tem nem como imaginar isso, porque todo mundo está conectado o tempo todo. Fala com o mundo inteiro o tempo todo. E não era assim. Então, eu acho que isso era o maior desafio. Não o fato de estar fora. E nem o choque cultural, porque eu já estava inserido nessa cultura. Mas era a solidão num momento em que essa conexão virtual, 24 horas por dia, não era ainda uma realidade. Mas foi bom. Eu aprendi a ficar comigo e, para um artista, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou grato por ter crescido na época em que eu cresci. Porque, como a gente não tinha essa obsessão pela internet o tempo todo, hoje em dia, as pessoas passam horas e horas e horas dos seus dias fazendo coisas inúteis na internet. Completamente inúteis. E, como eu não tinha isso, eu estudava. Então, eu estudava e praticava oito horas por dia. Não tinha YouTube. YouTube foi lançado em 2004. Não tinha Orkut, nem Facebook, nem WhatsApp, nem Snapchat. Não tinha nada. Então, eu estava lá nos Estados Unidos e conhecia pouquíssimas pessoas. O que eu ia fazer? Eu ia estudar. Então, eu estudava e eu tinha o meu dia todo dividido. Então, eu precisava praticar atuação três, quatro horas todos os dias. Praticava música cinco, seis horas todos os dias. E fazia as minhas aulas. Dava aulas também. Então, foi um período em que eu pude crescer demais artisticamente. Porque o mundo contribuía para que a gente tivesse esse isolamento produtivo. Um isolamento criativo. E a solidão toda, aí eu extravasava na arte. Então, quando eu ficava muito triste ou muito solitário, era um roteiro novo que surgia. Era uma música nova que eu compunha. Então, eu acho que até essas dificuldades acabaram sendo vantagens. Eu vejo atores, diretores, musicistas hoje em dia e eu me sinto mal por eles. Porque os caras estão distraídos o tempo todo. Um ator vai estudar o seu ofício de atuação, só que ele precisa a cada 30 segundos olhar as novas notificações no celular. Como é que você desenvolve um trabalho com qualidade e com profundidade desse jeito? Você está sempre voltando para a superfície? Às vezes você está dirigindo algum filme ou algum trabalho atuando mesmo. Às vezes você pega um ator que é desse jeito. Como que você lida com isso? Se atrapalha muito? Para responder, eu vou invocar o seu agente, seu empresário, que é o Luiz Frois. Que eu sei que ele tem uma política bem incisiva e firme com relação... Ele é bem rigoroso mesmo. Ele é bem rigoroso. Eu não lido com atores assim. Para mim, a arte é sagrada. Cinema, para mim, teatro e música são os meus maiores tesouros. A minha vida é isso. Você tira isso de mim, eu não existo mais. Eu sumi. É um verdadeiro diamante. Então, já é tão desafiador fazer essas coisas todas. Fazer cinema, você está falando, às vezes, de três anos da sua vida. Que você vai se dedicar a um único projeto. Uma peça teatral, às vezes, você está falando de seis meses, um ano da sua vida. Então, as pessoas que trabalham comigo, elas vêm trabalhar porque elas conhecem a minha dedicação. Elas conhecem o meu amor à arte, a minha disciplina. E é isso que atrai as pessoas a trabalharem comigo. E aí, esse mesmo respeito, essa mesma dedicação é o que eu espero e exijo de quem trabalha comigo. E se você ama a arte demais, é fácil fazer isso. Porque é tão encantador e fascinante que não dá para se distrair. Você não vai querer. Ela te prende. Ela te prende. Não é nenhum esforço. Se você está encantado com a tua personagem, a tua atenção está toda lá. Você não vai querer ficar divagando e se distraindo e fazendo outras coisas. A sociedade, hoje em dia, ela premia demais. Ela condecora os profissionais e as pessoas que são capazes de fazer multitesting. Gente que faz um monte de coisa ao mesmo tempo e que faz rápido. Então, olha, esse profissional é bom porque ele faz 5 mil coisas ao mesmo tempo e entrega tudo em uma semana. A minha filosofia é quase o oposto disso. Eu adoraria que a sociedade premiasse gente que leva bastante tempo e cuidado para fazer algo. Você imagina se eu te falasse, Rafa, tem um poema que eu acabei de escrever e eu levei 7 anos escrevendo esse poema. Eu tenho certeza que você ia ficar curioso para ler. Imagina a qualidade desse poema. É o resultado de 7 anos. É uma jornada que eu coloquei nesse poema. E isso é lindo. A arte nobre, a arte grande, ela exige isso de nós. Você acha que Michelangelo esculpiu Davi e Moisés em duas semanas? Não dá para fazer isso. E para mim, cinema, teatro e música é isso. Quando eu entro aqui, quando eu entro no teatro, quando eu estou num set de gravação, aquilo é o meu mundo, aquilo é o meu universo, é a minha paixão. É para isso que eu vivo. Eu vivo dentro disso. Então, eu nem entendo atores distraídos. Eu acho que se ele está distraído, é porque provavelmente ele não está encantado o suficiente pela arte. E se ele não está encantado o suficiente, talvez não seja o ator ideal para trabalhar comigo. Eu não estou condenando nem julgando ninguém. Eu só acho que há pessoas e pessoas. Dá para você achar um ambiente de trabalho onde isso seja perfeitamente aceitável. Mas aí todo mundo tem que estar na mesma página. Se é um ambiente um pouco mais distraído, mais liberal nesse sentido, ok. Se está todo mundo tranquilo e todo mundo está se respeitando dentro daquela ética profissional, todo mundo vê celular e vê não sei o quê, ok. É só que não é o tipo de arte que eu pratico. É só isso. Mas eu respeito 100% quem faz isso. Mas sem dúvida não tem coerência. Se a pessoa está mexendo em rede social, que isso atrapalha muito. Não foca o trabalho, tem que se dedicar 100% a isso. É, eu não vou falar por outras pessoas. Vai que a pessoa consegue fazer isso, mas para mim é impossível. Eu não consigo. A arte é uma amante exigente demais de mim. E eu gosto de me entregar para ela como amante. É a melhor amante do planeta. Mas ela é exigente e ela não perdoa. Então, se eu me distraio, eu sei que o resultado não vai chegar onde eu gostaria. E uma coisa incrível com o cinema é que o cinema tem essa questão de ser eterno. Você fez um trabalho em cinema, ele é para sempre. Às vezes, daqui 10, 15, 20, 50 anos, 100 anos, alguém vai assistir aquilo. Significa que se você fez um trabalho mal feito, um trabalho desleixado, imagina, vai ficar para a eternidade o seu desleixo. Então, eu não consigo imaginar eu nessa posição. Então, eu vou fazer uma gravação, eu vou criar uma personagem e eu sei que ela vai ficar. Eu quero que seja o melhor de mim. Melhor do que o triste. Minhas personagens são melhores do que eu. Porque elas vão ficar. E quando eu não estiver mais aqui, quando o triste tiver deixado isso daqui, essas personagens continuam vivas. O que eu quero deixar? Eu quero deixar um trabalho distraído, relaxado? Ou eu quero deixar um pequeno tesouro, uma pequena pérola? Eu prefiro deixar uma pequena pérola, um pequeno tesouro para quem gosta, para quem aprecia. Então, é assim que eu encaro. E, mais uma vez, quem consegue, ótimo. Sem problemas, eu não estou fazendo juízo de valor nenhum. Só estou te falando como eu trabalho, como eu encaro. Trista, uma dúvida que eu tenho e aposto que muitos de vocês vão ter também. Trista Randovich, qual é a origem do seu nome? Essa salada. Olha, eu tenho seis nomes no meu documento. Já começa por aí. Então, eu não sei por que meus pais fizeram isso. Me dá seis nomes. A vantagem é que, geralmente, o seu nome é a primeira coisa que você aprende a escrever, né? Então, quando eu aprendi a escrever meu nome inteiro, eu já estava completamente alfabetizado, porque haja nome. E é engraçado que eu já testei alguns nomes diferentes ao longo da minha carreira. Ironicamente, o meu primeiro e o meu último nome eu nunca usei na vida. É muito irônico. Só no exército que me chamavam pelo meu primeiro e último nome. Então, eu fui testando vários. Mas, Tristan, Aronovitch, aliás, é um nome russo. É o nome de toda a família da minha avó. Então, Aronovitch, a explicação mais fácil é essa, né? Minha família, eu descendo de russos diretamente. E, Tristan, uma das histórias prediletas da minha mãe, como o Kennedy, que é o seu operador de câmera que está aqui nos gravando, ele já tinha deduzido. Uma das histórias prediletas dela era Tristan e Isolde, que em português seria Tristão e Isolde. Que é uma história linda, é uma fábula linda, uma lenda de um dos cavaleiros da Távola Redonda. É uma história trágica, mas a minha mãe era encantada por essa história. E, aliás, eu cresci com minha mãe lendo e relendo e relendo essa história para mim na hora que eu ia dormir. Então, enquanto as crianças geralmente têm uma historinha simplesinha para ir dormir, minha mãe já me contava um romance épico e trágico do rei Arthur, de um dos cavaleiros. E o que é muito bonito é que ela escolheu esse nome, Tristan, porque ele é o único cavaleiro de todos os cavaleiros do rei Arthur que é um guerreiro e, ao mesmo tempo, é um artista. Então, Tristan era o único que também era compositor e musicista e bardo, além de ser um cavaleiro. E era um sonhador que morre por amor. Então, eu acho que essas características todas do romance de Tristan e Isolde encantaram a minha mãe e é por isso que ela decidiu me colocar. E eu amo a história também, fiquei também encantado. Gosto muito da ópera, Tristan e Isolde também. O significado, tem dois significados, o nome, né? Tristan, em celta, é o tilintado das espadas. Um gaélico, é o barulho que as espadas fazem ao se chocar, uma contra a outra. E também, se você puxa a origem latim, é triste, que eu sei que não é, talvez não seja o nome mais animador, mas há poesia na tristeza também. Então, eu não me importo nem um pouco. Então, acho que isso explica. Eu já, se alguém pesquisar na internet, vai ver que até, sei lá, até uns 10 anos atrás, eu tentei muito usar um outro nome. Eu usava Tiara Ju, que é um nome indígena, que também é um dos meus 58 nomes. e é porque eu estava fazendo muito filme fora do Brasil e aí eu queria usar o nome Guarani. Eu falei, não, vou levar essa cultura brasileira para fora. Mas, cara, esse nome só me deu dor de cabeça porque ninguém no planeta consegue falar esse nome. Esse é o problema. Nem no Brasil, que saía qualquer coisa, menos do que o meu nome era, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, nem na China, nem na Rússia, nem na Europa, ninguém falava esse nome. E eu falei, cara, eu estou criando um problema para mim à toa, porque eu tenho seis nomes para escolher, eu posso escolher um que seja mais fácil, igualmente bonito e significativo e, na verdade, um com o qual eu me identifico mais, porque sempre foi como minha mãe me chamou. Então, quando eu tentei usar outro, para mim era esquisito, eu devia me acostumar, porque ninguém me chamava do outro nome e eu mesmo, assim, se você falasse naquela época, eu demorava um pouquinho para falar assim, ah, está falando comigo, né? E deixei uma hora e falei, ah, estou fazendo uma bobagem, né? Não tem por que eu ficar tentando usar esse negócio tão complexo, vai me dar uma crise de identidade. Imagina alguém chegar e falar assim, oi, tudo bem, qual o seu nome? E aí, na hora que eu ia responder, eu ia falar assim, ah, então, né? Aí, eu falei assim, quer saber, deixa eu facilitar a minha vida e usar um dos outros nomes com os quais eu me identifico desde que eu me conheço por gente. Então, está respondido, eu acho. Bem respondido. Obrigado, Tristan. Falando agora sobre a preparação dos seus filmes e tudo o que você passa também para os seus alunos, você prega muito isso, né? De se preparar, de fazer laboratórios. Como que é para você atuando, por exemplo, em alguém qualquer, o Zé, que é um personagem, você pode até falar um pouquinho sobre ele. Você teve algum ator, por exemplo, que você se baseou no Chaplin ou em algum outro? Você fez algum tipo específico de laboratório? Fiz muito laboratório. Eu acredito que, claro, respeitando a integridade física e emocional do ator, isso é importantíssimo, não fazendo nada que vá agredir você emocionalmente ou fisicamente, é importante que você mergulhe na personagem e vá se transformando na personagem. Afinal de contas, é isso que fez com que nós quisessemos ser ator. Claro. Essa história de não desenvolver uma personagem e não criar, para mim é muito curiosa, porque eu penso, então, por que você quer ser ator? Se você não quer fazer uma personagem, faça outra coisa da vida. O que me encanta em atuação é que você pode viver todas as vidas do mundo. Você pode se emprestar, emprestar o seu aparelho para todos os seres humanos do mundo. Você pode viver 80 vidas em uma só. Só que, é claro, se você quer fazer isso, você tem que mergulhar nessas vidas, senão você não vai vivê-las de verdade. Então, tem atores que não fazem isso, que vivem sempre eles próprios nos papéis. E aí eu me pergunto qual que é a graça. Eu já sou o Tristan todos os dias, eu não aguento mais o Tristan. Eu estou de saco cheio, desculpa o Tristan, tenho que vê-lo a todo momento. Então, é um privilégio quando eu posso me entregar para uma outra criatura e explorar um universo de outra criatura. Então, eu me preparo para cada papel, para cada personagem, da mesma forma que eu prepararia um concerto de música erudita. Dependendo da complexidade do papel, pode levar às vezes seis meses ou um ano. Então, o Zé, que era uma personagem complexa, bem complexa para mim, um desafio incrível, foi quase um ano de preparação. E quando eu falo quase um ano de preparação, é pesquisa, laboratório e prática. Praticando todos os dias. Eu vim aqui para o teatro, praticava três, quatro horas por dia aquela personagem. Não estou falando de decorar texto, não é isso. Eu quase nem me preocupo com isso. Porque quando a personagem está viva, as palavras vêm. Você vira dono daquelas palavras. Quando eu falo em praticar a personagem, eu estou falando em usar técnicas, exercícios, tudo o que a gente pode usar para mergulhar mesmo na personagem, em como ela pensa, o que ela sente, como o corpo dela funciona, como a alma dela percebe o mundo, como os olhos daquela personagem vão enxergar o mundo todo. Então, para o Zé, para quem assistiu alguém qualquer, eu sei que você assistiu, de laboratório de vivência, tudo o que o Zé faz no filme, eu aprendi a fazer na vida real e fiquei muito tempo fazendo. Então, o Zé, por exemplo, se você lembrar do filme, ele trabalha como um... meio que faz tudo num prédio, ele é faxineiro, ele limpa, ele conserta a chuveira. Então, eu senti a necessidade plena de conhecer esse universo. Então, eu me voluntaria ir no prédio onde eu morava na época em São Paulo e eu trabalhei como assistente do zelador. Então, eu recolhia lixo, eu consertava chuveiro, eu fazia todas essas coisas no prédio, o tempo todo. Isso era essencial para mim, não só para aprender, mas para ver como aquela personagem interagia com o mundo e como o mundo reagia a ela. Porque muda completamente, isso te afeta, isso vai moldando você. Então, eu fiquei alguns meses trabalhando ali de voluntário. O Zé também... E uma coisa maravilhosa que eu tirei disso é que eu posso consertar chuveiros queimados até hoje. Aprendeu bem. Então, se queima na minha casa, eu posso ir lá e posso... Ironicamente, nunca queimou depois do filme. Eu nunca precisei mostrar a minha técnica de consertador de chuveiros. O Zé também trabalha com artesanato de palha e vime. E, para mim, isso era essencial, porque isso afeta demais, intervina demais o ritmo interno da personagem. Eu ficava observando esses homens que a gente encontra por aí nas esquinas, trabalhando com vime, trabalhando com palha e artesanato. E eu olhava e percebia, nossa, o ritmo de vida deles é um ritmo paralelo ao ritmo do nosso mundo. Então, tem uma moto passando a 50 mil por hora e está lá aquele cara, lentamente, com toda a cautela do mundo, passando um fiozinho de vime numa cesta. E é claro que, para mim, isso deve impactar a forma como ele pensa, como ele caminha, como ele olha, como ele fala. Isso deve impactar tudo. Então, eu achei um artesão no interior de São Paulo e eu virei aprendiz dele. E aí, eu ia todo final de semana ajudá-lo, sem receber nada, evidentemente, e a troca que ele fosse me ensinando. É o ofício do artesanato. Então, absolutamente tudo que você vê no filme, de palha, de vime, fui eu que construí. Tem só um objeto que era muito grande e não ia dar tempo para eu construir antes do filme. Então, foi o único que daí. Esse artesão, que era o meu mentor, ele fez para mim. Mas tudo que é cesta, brinquedinho, tudo que você vê, eu que fiz. Isso é bom porque, até no filme, não era um objeto de cena, você está entendendo? Era algo que o Zé tinha feito, de verdade. Muda completamente. Não é uma coisa que... Você olhava por aquilo, trazia outras sensações. É, é diferente. Você ter feito mesmo. Então, não era uma coisa que o departamento de direção de arte ia trazer para mim. Olha, está aqui o seu próprio, o seu objeto de cena. Não. Eu construí tudo. O que era engraçado é que, entre um take e outro, eu ficava fazendo artesanato. Então, a gente acabou a gravação, tinha, sei lá, 50 mil cestinhas de palha. Chegava, tinha final de dia, às vezes que a produção não sabia o que fazer com tanta cesta de palha, porque eu ia fazendo. E tem outras coisas que são mais sutis e muito mais bonitinhas também. O Zé joga dominó. Você deve lembrar disso no filme. E quantas vezes nós já não passamos por pracinhas por aí, seja em São Paulo ou no interior, em que você olha e tem aqueles homens lá jogando dominó. E é tão bonito. Aquilo é o momento máximo de diversão para eles. Não é uma balada, não é enxalata. Não, é estar lá jogando dominó com seus amigos numa pracinha. E eu nunca tinha feito isso. E aí, por seis meses, eu fiquei frequentando a mesma pracinha, jogando dominó com as mesmas pessoas. E eu já ia em personagem. Eles nunca conheceram o Tristan. Eles só conheceram o Zé. Então, eu já ia com o Zé. E primeiro, eu ia lá e ficava horas assistindo eles jogando, porque eu queria observar como aqueles homens funcionavam. até que acho que depois de um mês, eles me convidaram para jogar. Então, para mim, aquilo foi lindo, foi um ritual de passagem, porque eles estavam me aceitando no grupo. E aí, eu jogava com eles e fiquei jogando até o momento de gravar. E foi engraçado que no dia da gravação, eu nunca ia com o carro da produção. Eu sempre gostava de ir de trem, de metrô ou a pé para os lugares, porque isso era a personagem. Então, a Luciana, que era uma das produtoras, ela me passava o call time. Então, eu falava assim, olha, tem que estar nesse set, nesse local, por exemplo, às sete da manhã ou às oito da manhã. E toda a equipe, então, ia para o escritório de produção e se deslocava com o carro ou com o van para lá. Mas, como eu já estava na personagem, eu ia como o Zé e via. Então, eu tinha que programar o meu dia. Se o Zé fosse de trem, eu tinha que saber qual era a linha de trem que eu tinha que pegar para ir até lá, ou qual era o metrô, ou qual era o ônibus, ou, se possível, eu ia a pé. Então, nesse dia, eu fui, eu cheguei lá muito antes da equipe de gravação e comecei a jogar dominó com o pessoal. E aí, o pessoal da gravação começou a chegar. E aí, os homens que estavam jogando comigo falavam assim, ó, eles me chamavam de Risadinha. Era o apelido que eles tinham me dado porque o Zé tem aquela coisinha da Risadinha. Então, você já tinha o corpo e a voz do Zé. Já, já ia na personagem. Ah, que incrível. E daí, eles viravam para mim assim, ó a Risadinha, a Globo vai estar aí, vai ter a gravação. E aí, o Zé só falava, aham, dava aquela coisinha dele e continuava jogando. Aí, veio, uma das produtoras veio e avisou o pessoal ali. Falou assim, olha, só para avisar vocês, a gente vai gravar aqui. Tudo bem? E eles falaram assim, ah, não, legal, maravilha, ó, me coloca na TV aí. E daí, eles perguntaram para a produtora, quem que é o ator? E daí, ela falou assim, é ele, ó, que está jogando. Aí, eles acharam que ela estava zoando com ele. Ah, é, falou, é o Risadinha, claro. E não acreditaram. E aí, eles foram se levantando para sair. Falaram assim, vamos, Risadinha, vamos embora, deixa eles gravarem. E eu fiquei lá, quietinho na minha, e a produtora falou, não, é ele mesmo. Ele é o ator. E o pessoal que jogava não acreditava, porque para eles, eu era só o Risadinha. Eu só era o faxineiro que ia lá toda semana jogar dominó com eles. E aí, a gravação acabou, eu saí de lá como personagem, eu não saía da personagem, e nunca mais ouvi esses caras. Então, eles nunca me conheceram. O Tristan. Eles só conheceram o Risadinha. Tristan, além de ator, diretor, produtor, você ainda é músico. Você faz um link entre todas essas áreas? Como que é na sua vida, no seu dia a dia, tudo isso junto, toda essa mistura? Eu faço, Rafa. A verdade para mim é que eu não consigo separar. A maioria das pessoas encara essas artes como artes diferentes. Então, tem gente que acha atuação é uma coisa, música é outra, dança é outra. Eu sou dançarino também. E para mim, é tudo uma coisa só. Quando eu estou tocando uma música, eu toco alguns instrumentos, eu toco violão erudito, eu toco harpa irlandesa, harpa celta, eu toco gaita de folha, espiano, canto, danço alguns gêneros diferentes também, flamenco, tango, samba de gafieiro também. E quando eu estou tocando um instrumento ou quando eu estou ouvindo uma música, eu não consigo impedir esse processo. Eu já estou vendo uma história e eu já estou vendo uma personagem. E quando eu estou pensando em um filme, pensando em uma história ou criando uma personagem, a trilha sonora daquela personagem já está no meu coração, já está na minha cabeça. Eu não consigo dissociar. Para mim, é tudo contar histórias. Tudo para mim é contar histórias. Quando você ouve uma música, geralmente, a música tem uma capacidade incrível de provocar uma série de emoções. Ela faz você pensar, visualizar uma série de coisas. é uma história. E cinema é a mesma coisa. O Marlon Brando era famoso por desenvolver as personagens dele escutando o Rachmaninov ou o Shostakovich. Ele escutava, ele se deixava impactar, ele se deixava influenciar por aquela obra colossal e daquela obra ele ia tirando características para as suas personagens. Então, ele estava completamente aberto para que a arte o impactasse de todas as formas possíveis. então, eu não consigo separar, você deu alguém qualquer, a gente estava falando sobre alguém qualquer agora. A trilha sonora de alguém qualquer e a história, elas vieram juntas para mim. Na mesma noite, eu sabia o tipo de roteiro que eu queria escrever. Então, eu tinha uma ideia geral, assim, olha, eu quero escrever uma história sobre esse tipo de homem, esse é o tipo de história, mas eu não tinha os detalhes da história. eu só sabia mais ou menos a direção que eu queria seguir. E aí, uma noite, eu fui dormir e durante o meu sonho, eu fiquei ouvindo aquela musiquinha, o tema do piano do alguém qualquer, e aí eu percebi que eu estava sonhando e eu fiquei muito aflito porque eu falei, eu não posso esquecer essa melodia quando eu acordar. Sabe, você até diz que às vezes você está sonhando, você percebe que você está sonhando. e eu sabia que eu ia esquecer porque eu já tinha esquecido várias outras vezes, outras músicas durante o sonho. E aí, foi muito engraçado porque eu fiquei no meu sonho cantarolando a melodia o tempo todo. Eu fui me obrigando a cantar o tempo todo. Assim que eu acordei, eu corri para o piano e liguei para a minha mãe. Falei, mãe, vem para cá agora. E eu preciso te mostrar uma coisa. Aí, ela chegou e eu estava tocando aquela trilha sonora do Alguém Qualquer no Piano e na hora que ela chegou eu fui contando a história inteira para ela. O filme inteirinho, do início ao fim. Então, venho junto. E talvez isso seja porque eu exploro essas artes desde muito criança. Então, se eu tivesse começado com teatro, se eu tivesse abraçado música só muito mais tarde, talvez na minha cabeça as coisas fossem separadas. Mas, como eu já comecei tudo ao mesmo tempo com seis anos de idade, para mim é difícil de mais separar e nem eu quero separar. Então, se eu me apresento com música, sempre o que eu mais quero fazer quando eu toco é contar uma história para a minha audiência. Eu quero contar uma história, eu quero ser o seu guia turístico, eu quero te levar para algum lugar. Isso também é cinema, isso também é teatro. Quando a tua audiência está lá, você está contando uma história e está levando eles para algum lugar. E quando você dança, se você vai em Buenos Aires e vê um espetáculo de tango incrível, é uma história incrível que eles estão te contando. Eles tocam você assim lá no fundo da sua alma, mesmo que não haja um roteiro com falas e diálogos, é uma história. Quando você vê uma bailarina, é uma história que ela está te contando. Então, para mim, é tudo uma coisa só, é contar histórias. O que muda é que certas histórias talvez mereçam ser contadas com sons, outras histórias talvez mereçam ser contadas com um filme, outras com uma peça. Então, a manifestação da história pode ser única e variada, mas é tudo contar histórias. Então, eu sou um contador de histórias e aí eu só tenho que escolher essa história é para a música, essa é para o teatro, essa é para o cinema e assim vai indo. Trista, você vê muita diferença entre os atores brasileiros e os de fora, de preparação, de concentração? Rafa, essa pergunta é difícil, o pessoal vai me odiar se eu responder ela com toda a honestidade, hein? Não, seja honesto, pode ser. Mas olha, eu vejo, eu vejo diferença, mas não é culpa dos atores, não é isso, tá? É porque há uma série de técnicas e possibilidades de treinamento que nunca chegaram para valer no Brasil. Logo, o que acontece é que a formação do ator no Brasil acaba ficando um pouco deficiente. Então, olha, os atores estão me ouvindo, não é culpa sua, tá? O que eu quero dizer é que a formação fica deficiente porque muita coisa não chegou aqui. Então, quando você assiste seriados norte-americanos ou europeus, a qualidade da atuação, nossa, é um negócio incrível. É, sempre muito bom. Não importa o gênero, se você pegar comédia, se você pega um seriado como Friends, por exemplo, não sei se você assistiu Friends já. Cara, é uma comédia leve, tranquila. E aí você vê o trabalho de atuação daqueles caras, as personagens que eles construíram, o Joey Tribbiani, é incrível o trabalho que eles fazem. Aí você pega o Dr. House, você vê o trabalho que ele faz, o Breaking Bad. Breaking Bad também. É, assim, se você começa a enumerar os atores gigantes norte-americanos, europeus, australianos, você não consegue enumerar. Nossa, são 50, 100, 200 atores maiores. Por que isso? É porque o DNA deles é melhor do que o nosso? Não, não é. É porque há uma série de técnicas e tradições de atuação e de artes cênicas que estão muito, muito, muito presentes nesses lugares e que não chegaram na sua totalidade no Brasil. Aliás, isso é uma das razões de eu ter criado o L.A. Filme e o Instituto Stanislavski, né? É justamente para poder trazer para cá toda essa formação que eu tive nessas tradições europeias e norte-americanas, né? Então, eu vejo diferença porque o ator, às vezes, brasileiro, ele não tem acesso às mesmas ferramentas que o ator irlandês ou australiano ou norte-americano. Não é que o ator brasileiro é pior, não é isso. Ele só não tem à sua disposição a ferramenta. Ele tem que suar muito para encontrar a ferramenta, para daí aprender a usar essa ferramenta e daí colocar ela em prática, né? Então, se a gente começar a enumerar, né? Os atores incríveis da Europa e dos Estados Unidos, a gente não... Vai ser uma entrevista só disso. Sim. Vai ser só disso. E no Brasil, esse número cai bastante. Cai muito, né? Se você vai falar dos grandes atores brasileiros, claro que temos grandes atores, é evidente que temos, mas é uma lista que vai ficar muito mais enxuta, né? Mais restrito. Mais restrito, a gente vai pensar quem é o nosso Al Patino, quem é o nosso Robert De Niro, quem é o nosso Daniel Day-Lewis, quem é o nosso Heath Ledger, o Heath Ledger tinha 29 anos quando ele fez o Coringa. John Depp, por aí vai. 29 anos, e aí eu pergunto, onde é que está o nosso ator brasileiro com 29 anos fazendo o Coringa? e eu tenho certeza que o potencial existe aqui. Então, para quem está assistindo, o potencial existe, para não ter haters aí na internet falando mal de mim, mas esse potencial tem que ser lapidado. E o Brasil é incrível em outras manifestações artísticas, em música, o Brasil se destaca no mundo inteiro. Músicos brasileiros são conhecidos no mundo todo porque a nossa tradição musical é muito sólida no Brasil, muito sólida. mas atores brasileiros se destacando no mundo todo a gente ainda não vê, você tem dois ou três que estão começando a abrir algumas portas, mas ainda é mais raro. Então, isso é o que me motiva tanto a trazer todas essas ferramentas para cá, as ferramentas que você conheceu e ir mostrando para os nossos atores e diretores como usar essas ferramentas para criar, para fazer arte, para fazer uma arte maior. Então, a diferença, eu vejo, é culpa dos atores? Não. É só a culpa que essa importação ainda não chegou para valer, mas a boa notícia é que pelo menos tem um lugar no Brasil aqui, onde essas ferramentas estão disponíveis. Quem quiser pode vir e aprender a manipulá-las aqui. Eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de ter aprendido um pouco porque eu sinto que... Um pouco não, aprendeu muito e arrebentou ainda porque eu já vi seus filmes. Uma honra triste. Mas então, todos podem estudar aqui também, todos podem ter acesso, aprender contigo e com os profissionais. Está todo mundo convidado. A equipe aqui, como eu falei no início da nossa entrevista, não é uma escola, é uma produtora. Então, a equipe inteira são profissionais que não estão só aqui ensinando, não é isso. Eles vivem e respiram isso o dia todo. Então, você vê a Luciana que dá aula aqui, ela é uma das maiores produtoras do Brasil. É uma das mulheres que mais defende essa bandeira da presença feminina no mercado. e ela vai lá e arrebenta. Você tem Tiago, tem muita gente maravilhosa aqui que aprendeu essas técnicas, digeriu essas técnicas, compreendeu e já teve a chance nos últimos anos de colocar em prática em cinema, em teatro, em websérie. Então, eles já testaram o que é essencial. Aí, eles chegam num nível de maturidade em que eles conseguem pegar alguém que não conhece, eles podem ir guiando essa pessoa para que a pessoa conheça essas técnicas todas, como aconteceu com você. eu dou algumas aulas, eu não dou muitas aulas, porque, claro, eu viajo muito, eu passo grande parte do ano nos Estados Unidos, mas sempre eu dou algumas. Quando eu não estou aqui, às vezes, até eu dou uma aula ou outra por Skype, se for o caso, porque isso daqui, o LFM é meu filho, né? Eu não tenho filhos humanos, mas eu tenho um filho que é esse negócio todo aqui. Então, eu cuido com muito amor e carinho desse filho. Então, quem estiver aqui, é claro que vai estudar comigo mais cedo ou mais tarde. dependendo da época, se coincide de eu estar no Brasil, aí a gente pode conviver muito. Agora que eu estou aqui, eu viro e mexo, eu desço lá no teatro e dou aula. Eu não aguento, não dá. Ou participo de eventos como esse evento que eu estou fazendo com você, com o Luiz, e vou dar palestras e workshops em outros lugares também. Mas eu confio cegamente na equipe que está aqui presente, no L.A. o tempo todo, levando adiante essas ferramentas todas de performance para os atores e diretores. Às vezes, triste, a pessoa não tem esse dom de nascer com isso no sangue e vai adquirindo com o tempo. Você acha que todo mundo pode ser ator, diretor, ou não? É um caso específico. A pessoa nasce... Não, eu acho que todo mundo pode, mas nem todo mundo vai ser. Poder você pode. É que tem uma coisa interessante que é a diferença do verbo gostar e o verbo querer. Então, e você já deve ter vivido isso. Quando você fala que você trabalha com cinema, parece mágica. Todo mundo quer trabalhar com você e fazer cinema. Às vezes, eu estou em algum lugar aqui, eu nem conheço ninguém. Estou num jantar, num evento, fala lá, eu sou cineasta. Todo mundo fala assim, nossa, deixa eu trabalhar com você. Cara, eu carrego o cabo, se for o caso. Sempre quis trabalhar com cinema, sempre quis ir no set. Todo mundo tem essa visão glamourizada do que é ser diretor ou ator. Então, todo mundo quase gostaria de ser ator, gostaria de trabalhar com cinema, mas isso é normal. Agora, querer é muito diferente. Porque esse querer envolve uma disciplina, uma dedicação e uma devoção tremendas. E é isso que separa os homens das crianças nesse caso. É isso que vai separar um ator do cara que nunca vai vir ator. Então, todo mundo pode, olha, Rafa, se a vontade for honesta, for legítima e a pessoa tiver a disciplina, a dedicação, se ela tiver disposta a abrir mão de muitas coisas em nome disso, lembrando que a devoção ela sempre dá, ela nunca tira, mas é necessário. Então, essa história de talento e dom, para mim, o talento não é uma coisa que já nasce com você, é uma coisa desenvolvida e é uma mistura, para mim, isso é só a minha opinião pessoal, é uma mistura de dois elementos essenciais, é de amor e disciplina e determinação. O que eu quero dizer com isso é, se você ama a atuação, ama, mas amar de verdade, não é amar para falar assim, eu quero só ser famoso, não é isso, eu estou falando de amar muito, de não conseguir se imaginar fazendo outra coisa, você é maluco, obcecado por atuação, isso é o amor, e aí ao mesmo tempo você tem a disciplina e a dedicação, você rala e trabalha horas e horas e horas do seu dia, em cima disso, ao longo de muitos anos você tem a paciência para ir se lapidando, juntando esse amor, esse tesão que você tem pela arte com essa dedicação, mais cedo ou mais tarde você vai ser um ator excelente, é que geralmente isso não está presente na maioria das pessoas, elas gostariam de, aí o cara não estuda o quanto deveria estudar, não se prepara o quanto deveria estudar, aí sabe o que ele fala? Ele fala, ah, é que eu não tenho talento, aí o talento ao invés de virar algo que te ajuda, vira uma desculpa, quando alguém vira para mim e fala, nossa Tristan, você é tão talentoso, cara, eu não me sinto bem, eu não gosto de ouvir isso, porque a impressão que dá é que de alguma forma é mais fácil para mim do que para outras pessoas fazer o que eu faço. Elas não veem toda a preparação que você teve, todos os anos de estudo. não é nada fácil, não tem nada fácil. Fazer o Zé, foi um, eu falei para você, um ano para preparar uma pessoa, que talento é esse? Não é talento. É seis horas estudando aqui, fazendo pesquisa, fazendo laboratório por dia. Seis horas, música, arpa, gata de folhas. Olha, eu preciso acordar todos os dias numa hora X para poder praticar. Não é talento, eu amo essas coisas e aí eu associo isso ao trabalho duro, à dedicação, à disciplina. E aí dá certo. Não é muito misterioso, na verdade. E aí muita gente faz um pouquinho de aula de piano e para, e fala assim, ah, não tinha talento. Aí eu viro para o cara e pergunto assim, você não tinha talento? Quantas horas por dia você estudava? Você estudava seis, sete, oito horas por dia? O cara, não, 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 você nem sabe se você tinha talento ou não. Você acha que os grandes filmistas estudavam quantas horas por dia? O Daniel Day Lewis, que às vezes leva três anos para desenvolver uma personagem. Três anos! Se não ficasse muito bom, aí sim é que esse é um problema, não tem que ficar bom. Três anos, ele só consegue fazer isso porque ele tem essa disciplina e o amor, ele ama aquilo, então ele faz. Talvez isso seja o talento dele, a mistura desses dois ingredientes. Então é uma resposta difícil, todo mundo pode ser ator, qualquer um pode ser ator? Sim e não, né? Porque se você não tem esses dois componentes, não, não vai ser ator. Não tem esse amor, né, de ligação? Não vai ser ator. Agora, se você tem, ok, você já está no 0,0001% que provavelmente vão conseguir. Então, para mim é isso. Para finalizar agora, Trista, deixe seus contatos na rede social também para quem quiser seguir seu trabalho. se ir lá. Legal, legal, deixo sim. E ainda vou fazer um convite para todo mundo. No dia 17 de dezembro, a gente vai ter um evento incrível aqui no LA Filme que são os 10 anos do LA Filme. Então, a gente vai ter performances, celebrações, homenagens. Você é um dos homenageados da noite. Que honra. Você vai estar na estrela para sempre no muro do LA. Então, vocês estão super convidados. É só entrar no site do LA ou ligar aqui o site do LA Filme para quem tiver interesse em entrar na família que é LA. É LA Filme. Esse filme é em inglês. Então, é film.com.br. Eu, pessoalmente, particularmente, estou no Instagram, estou no Facebook. Você pode me achar lá. É Tristan Aronovich. É comum as pessoas falarem Ará Novich. Não é Ará. É Arô com O. Então, no Instagram é Tristan.Aronovich. E no Facebook, com esse nome, só eu que estou lá. com esse nome, então as pessoas podem me achar. E, às vezes, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, mesmo que eu demore. E o telefone do LA é 3969-0347. E a gente está aqui em São Paulo, em Higienópolis, num bairro muito gostoso, muito agradável para quem tiver vontade de ingressar nesse universo. Então, super, super convidados. E obrigado pela iniciativa. Parabéns pelo projeto de entrevistas e por me ter como convidado. Muito obrigado, Tristan. Agradeço muito. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, obrigado ao Luiz Frois também e ao Kennedy que está fazendo a câmera aí. Valeu, Kennedy. Lembrando do meu Instagram, é arroba Rafael Portado Oficial. Tem também o arroba Luiz Frois. Obrigado, gente. Um abraço.